Sabe quando você acaba de comprar um carro e você vem com papinho assim? Não, vou deixar ela original. Aparentemente ela é original, né? É uma diplomata 8889. Se ela tiver com o capô fechado, é a única coisa que entrega para quem gosta de arrancada, que é o meu caso. Já vai ver que o capô dela fica um pouquinho levantado e aí o cara já pode desconfiar que tem alguma coisa a mais ali no cofre. Olhando aí a parte de motor, você vê que o cofre dela parece um cofre original. A única coisa que ele fez, colocou essa injeção, que facilita muito. Aliás, falando em facilitar, queria mostrar um negócio para vocês, mano. Dá uma olhada nisso aqui. Cara, é muito linda, mano. Isso aqui facilita demais, velho. Porque você vai no encontro, mano. Você não tem que ficar gastando com cooler. Ela é uma geladeirinha da Multilaser. Ela vem com essa tomada para você usar lá na sua casa. E ela tem também essa tomada aqui que você pode usar no carro, mano. Então você pode pôr lá suas bebidas dentro dela. Aliás, não é só bebida, tá? Ela tem uma função que ela também esquenta. Então se você tiver com lanche, for viajar e quiser deixar um alimento aqui, ela também tem a opção de aquecer. Então ela vai manter sempre o seu alimento quentinho e vai te ajudar pra caramba. Eu já usei ela. Estou fazendo as viagens que eu estou indo para São Paulo. Geralmente eu vou nos encontros lá. Eu estou usando ela. Deixo ela ligadinha lá. Ela vai sempre gelando minhas bebidas. E ajuda demais, cara. Muito mesmo. Então, uma dica aí pra você, ó. E ela é bem pequenininha. Dá pra você levar ela de boa no carro. E eu não gosto de parar pra nada quando eu estou editando o vídeo. Então eu deixo ela aqui do ladinho do meu PC. Fico editando aqui de boa. E me ajuda muito, cara. Agora, voltando pra cara. Como eu estava falando. Ele queria um carro original. Que pelo menos mantesse a aparência do original. Então, olha, ela funciona. Ela não é muito baixa. Ela usa as rodinhas original. Tchau. Tchau.